Música Aqui o Agenor, que chamam também de Agenoyer, pega muito, baita goleiro, eleito ouro, o melhor goleiro do campeonato. Esperavas, porque os outros dois também são muito bons, né? Olha, eu fiquei um pouco surpreso, digo-se de passagem, porque eu tive uma fratura na mão na segunda rodada do campeonato, fiquei praticamente um turno fora do campeonato, mas eu acho que minha participação dentro da equipe minha, eu acho que foi importante para a gente chegar nessa final do campeonato ali, então, fiquei um pouco surpreso com certeza, mas eu acho que também é fruto do meu trabalho que eu fiz lá no dia a dia, os profissionais que trabalharam comigo lá. Claro que a Chapecoense tem qualidades, mas eu acho que o Joinville de Albaobeira foi em casa no primeiro jogo da final, né? É, exatamente, eu acho que a gente começou mal o campeonato, a gente teve uma reação no segundo turno muito boa, isso nos credenciou ainda mais para chegar nessa final com uma motivação extra. Só que não soubemos tirar proveito desse fator dentro de casa, infelizmente perdemos a primeira partida dentro de casa e reverter um placar que já é diverso na casa do adversário, com a pressão que tem o adversário lá é mais difícil, mas eu acho que por detalhes a gente também não obteve um melhor resultado lá. E o futebol é isso aí, eu acho que está de parabéns à Chapecoense, porque fez uma belíssima campanha e eu acho que mereceu o campeonato. Agora a Série B, essa é a meta? Com certeza, eu acho que primeiro a gente tem que focar na Copa do Brasil já na quarta-feira, que a gente vai contra o Ceará, depois pensar no Leverdense já na Série B, porque ano passado o Joinville estava na Série A, caiu para a Série B e a gente espera esse ano voltar para a Série A, para que o Joinville possa ser o Joinville que todos esperam. Quer agradecer alguém? Família? Clube? Torcida? Olha, eu gostaria de mandar um abraço especial aos torcedores do Joinville, que sempre nos apoiaram lá, em momentos difíceis sempre estiveram junto com a gente, os profissionais que trabalharam comigo lá nesse dia a dia, e eu acho que eles merecem muito mais do que eu esse título aqui. Está aí ouro, Agenor do Jeque, melhor goleiro do Catarinense 2016. Valeu. Valeu, muito obrigado a todos. Agenor do Jeque.